Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Fazem 4 anos mais ou menos que eu me assumi gay aqui pra minha família E eu quero contar um pouco pra vocês de como foi essa experiência E o que aconteceu e o que mudou Primeiramente eu quero dizer pra vocês o seguinte Não esqueça de deixar o like e comentar aqui o que você acha sobre esse vídeo Também eu quero que você comente sobre as mudanças que aconteceram Do Fernando 2018, que se assumiu pra sua família Para o Fernando agora versão 2022 Né, porque agora eu tô bem mais solto, bem mais tranquilo O meu canal tem vídeos variáveis Por que que eu gosto de fazer vários tipos de vídeos pra esse canal Fernando Cunha? Porque eu gosto de surpreender os meus inscritos Eu adoro quando eu boto um vídeo que vocês não esperavam no canal E de repente vocês falam Fernando, eu adorei o vídeo e eu adoro ler os comentários Você que me segue sabe muito bem que eu leio os seus comentários Eu me assumi um pouco depois de ter voltado de Friburgo Quando, lá em Friburgo, na cidade que eu morei Vivenciei um relacionamento Foi uma experiência que me deixou muito destroçado Quebrado Porém, foi uma experiência que me mostrou o mundo gay Lá eu pude viver uma realidade gay Com 30 anos Quando eu morei fora Pude viver a minha sexualidade Bem livre lá em Friburgo Mas nos vídeos eu ainda tomava certos cuidados Por exemplo, eu gravei o cara que eu ficava Mas eu nunca falava que era um cara que eu ficava Eu falava que era um amigo E assim eu ia camuflando a minha realidade lá em Friburgo Nos vídeos Porque eu não tinha me assumido pra família Então eu tinha um certo medo Que começou a assumir no vídeo Minha família me arregaçava, né? Me acabava comigo Quando eu cheguei aqui eu parei e pensei Não dá pra viver escondido mais não Já experimentei a liberdade Quero ser livre, né gente? Cheguei e contei pra minha mãe Não foi algo muito legal assim De primeira Minha mãe Por outras razões ela já sabia da situação E até hoje ela fala que não concorda Mas respeita e realmente a mãe respeita E é isso que é importante Mas minha mãe super lida de bem com isso hoje em dia Não temos nenhum problema Não tivemos nenhum conflito Acerca disso que eu me lembre E eu contei pros meus irmãos também Os meus irmãos nem vim Meus irmãos então nem cagaram Pro meu pai eu não contei Porque eu não tenho uma relação próxima com meu pai Então não tenho necessidade Dos parentes não contei pra mais ninguém E fui vivendo a minha vida aos poucos Experimentando um mundo gay, sabe? Tipo assim, baladas gays Por exemplo, a primeira balada que eu fui Foi em 2018 com a Pathy Porque eu era ainda da igreja Em 2017, 2016 Eu era mãe da igreja ainda Em 2017 eu fui na primeira balada com a Pathy Em 2017 eu fui no primeiro carnaval com a Pathy Em 2018 eu fui na primeira balada gay Com meu amigo Matheus Que era um amigo virtual E no meu aniversário Eu chamei ele pra ir numa balada comigo Aí eu conheci ele pessoalmente E nós fomos numa balada gay Pela primeira vez Eu fui numa balada gay 6 de janeiro de 2020 Eu lancei um vídeo aqui Meu jeitinho gay Olha pra você ver De 2018 passou 2019 18, 19 e todo Porque eu meio assumi gay No início de 2018 E aí passou 2018, 2019 Em 2020 Pra vocês verem que demorou Eu ia sair da galera aos poucos, sabe? Aí esse vídeo O meu jeitinho gay Que eu vou deixar aqui pra vocês Foi que Minha família toda Começou a dar um burinho na família Nos parentes, né? E aí já deu que eu era sumido E eu nem fiz esse vídeo Querendo me assumir Eu só contei uma experiência Que eu tive Enfim E aí minha família já compreendeu Que eu tava me assumindo Então eu já aproveitei na onda E falei É isso mesmo E de lá pra cá Eu venho tomando essa postura De não precisar me esconder mais Então os últimos vídeos Que eu postei Houve alguns comentários, né? E aí Nesse comentário Nossa, você se assumiu mesmo Pessoas falando É, tipo É, exatamente Eu me assumi mesmo E não tenho mais o que esconder Aqui no canal Na verdade eu nunca escondi nada, gente Na verdade eu mostrava pra vocês Como era a minha vida de verdade As coisas que eu guardo São as coisas que eu acho Que não tem necessidade de expor A minha vida Eu ir pra balada Eu beber Sabe? Porque por muito tempo As pessoas tiveram uma imagem Do Fernando Inocente Porque eu era evangélico O Fernando que não pega O bonzinho da família O Fernando É, ele é Hoje ele é uma pessoa Que vai pra balada Que vive a sua vida Como qualquer outra A minha relação com Deus Não diz respeito a ninguém E é isso, gente Vou subir esse vídeo pra vocês hoje Só pra deixar bem claro Pra vocês Que depois desses quatro anos Assumido Estou em constante evolução Tem muita coisa Que eu tenho que aprender Tem muita coisa Que eu tenho dificuldade Tem muita coisa Que eu preciso melhorar E é isso É E agora com os vinte Com os trinta e quatro anos Mas vivendo como se tivesse vinte e quatro Entendeu? Eu vou mostrando pra vocês A minha vida Aos poucos aqui E aí Espero que vocês Não se espantem Quem quiser deixar de me seguir Sinta-se à vontade E quem quiser continuar aqui Pra ver o que vai dar Tamo aí Beijo pra vocês, gente Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau